Olá, meus belicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar sobre um assunto muito importante que é pepeca depressiva. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Quando a gente fala em pepeca depressiva, a gente precisa entender que a pepeca também pode passar por uma angústia, que a ciência vai chamar aí de vulvodínia. Então a mulher pode sentir aí dores crônicas intensas na região vaginal, queimação, irritação e até comichão. Por causa disso tem muita gente que confunde vulvodínia com infecção vaginal. Tem até algumas mulheres que relatam que quando a pepeca está desse jeito, a dor é tão intensa que ela pode ser comparada à dor do parto. E as causas podem ser inúmeras, desde depressão, questões emocionais, a pessoa também está vivendo um momento da vida de muita tensão, e isso acaba sendo revertido de uma certa forma para o corpo. E também tem outros fatores, como câncer, tratamentos com laser ou cirurgias na vagina, irritação causada por detergente, sabão e produtos de limpeza em roupas íntimas, infecção adquirida por fungos ou doenças sexualmente transmissíveis. Uma coisa importante que a gente tem que colocar em mente é que dor nunca é normal. Sentiu dor, tem que ir ao médico. Outra dica também é você procurar se preocupar menos. Quanto menos você se preocupar, sabe, com o filho, com o trabalho, com coisas que não estão no seu controle. Melhor para você, melhor para a sua saúde. Porque a gente pensa que não, mas tudo que acontece no nosso corpo está conectado com as nossas emoções, na maioria das vezes. Então, fica... relaxa. Né? Essa é a maior dica que eu posso deixar. Não fica se preocupando com coisas que não estão aí na sua alçada. Só vai te deixar mais nervosa e o teu corpo mais doente. Use roupas de algodão que não sejam apertadas. Evite roupa muito apertada na região da vagina, né? É interessante até você dormir sem calcinha, porque aí dá uma arejada bem interessante na região. Nem preciso falar que a gente não deve usar roupa suja, né? Todo dia trocar roupa íntima e nem úmida, né? Inclusive, vai na praia, já chega em casa, toma banho, já troca. Não fica muito tempo com o biquíni molhado na região da vagina. Quando a gente está com calcinha úmida e tal, acaba sendo um playground aí para os fungos e as bactérias, né? Então, por isso, é interessante evitar. Usou algum sabonejo, qualquer coisa que dê irritação, suspende o uso, né? Vá ao médico, relate. Seja sempre verdadeira com o médico, gente. Fale o que está acontecendo, não precisa ficar com vergonha. O médico está pronto para ouvir essas coisas, sabe? Vai lá, faça sempre também os exames bonitinhos, né? Sempre se previna, usa camisinha. Com esses cuidados básicos, sua pepeca não vai ficar mais depressiva, sua pepeca vai ficar feliz, vai ficar alegre. Vai ser uma pepeca saltitante. Porque a gente precisa cuidar do nosso parquinho de diversões, não é mesmo? E você aí de casa, o que você achou sobre isso? Em algum momento a sua pepeca já ficou depressiva? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.